Fala Pias e Gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast daí, o maior e melhor do sul do mundo. Hoje vocês estão com o Júlio, o pior host do sul do mundo, e hoje estamos com uma convidada muito especial, Kay Campa. Fala Kay, tudo certo? Oi amores, tudo bem com vocês? E antes de mais nada, antes de falar da Kay, vamos pedir para vocês seguirem nosso canal, seguirem aqui no YouTube, para a gente conseguir entregar mais conteúdos para vocês, sigam no Instagram, sigam nas redes sociais, estamos fazendo cortes agora nos outros lá, no Quai, no TikTok, estamos indo para todo aquele lugar. Logo, no OnlyFans, não mentira, a gente não tem capacidade, eu não tenho capacidade disso, então vou perder dinheiro lá. Siga a gente lá, compartilhe esse vídeo, e cara, comprem essa pizza, pizza mais taste, vocês não vão se arrepender, é uma delícia quem está comendo. Aham, muito boa, recheada demais, nossa gente, é muito boa. É muito boa, é muito boa, vão lá, vão no aplicativo deles, vão no cardápio digital deles, entra lá, tem várias promoções, usa o cupom podcast daí, ganha 10% de desconto ali também, e não vão se arrepender, vocês vão sair com o estômago cheio e falando bem, que é assim que tem que fazer, sair falando bem das coisas, né? Então vamos chegar, chega de papo furado e vamos ao nosso convidado, a Kay, tudo bem? Tudo bem. E quem, onde você nasceu? Olha, eu nasci em Campo Largo. Campo Largo? Campo Largo mesmo, só que o Campo Argueira, Campo Argueira, Campo Argueira, eu não sei como é que fala, eu não tenho ideia. Porque eu sei que a gente fala do jeito que é pra zoar, mas o outro é o certo, mas eu não lembro. Eu fui pra Campo Largo uma vez por causa do hospital, e nunca mais fui. Qual hospital que você foi? Não, não, o principal lá, qual que é o nome? É o Rocil? O Rocil. Não, Rocil. Aí eu pari lá, quando tinha meu filho. Sério? Existe há anos, então lá, o teu filho tá com queijo. Não, faz muito tempo. Oito? Não, tá com um ano e três, né? Ah, é novinho, novinho. Então, eu fui lá, não, fui bem antes. Foi em 2018, eu fui pra lá. Nem sei como que anda em Campo Largo, só cheguei até ali, eu parecia aqueles cachorros que correm atrás do carro. Chegou até ali e falei, tá, é agora, como é que eu volto? O que que eu faço? O que que eu faço agora? O que que eu faço? É longe, hein? É muito longe. É longe, é longe. E o que que tem lá pra fazer de tão bom assim? Vamos falar sobre Campo Largo, que cara, é a primeira pessoa de Campo Largo que eu recebo. Primeira pessoa. Ninguém conhece nada, Campo Largo. Mas é bom. Bom. Isso é uma maravilha, mas é bom. Vai ter um shopping lá, né? Agora vai abrir um shopping. Ah, não inaugurou ainda, né? Acho que vai ser dia 2 agora. Dia 2 de dezembro. Ah, semana que vem. Semana que vem. É, sexta-feira agora, dia 2. Provavelmente, final de semana vai estar meio assim. Semana que vem vai estar totalmente inaugurado. Ela é um shopping meio outlet, né? Cheio de promoções. Vai ter Nike, Adidas, vai ter um monte de coisa. Quero ver a promoção da Nike, Adidas. Eu vi que até 70%, 50%, 70% de promoção de desconto. Vai valer muito a pena. Pra quem mora em Campo Largo. Sim. Se eu for pra lá, eu compro aqui. 70% de desconto é o preço da condução, até lá. É que hoje em dia também tem site, né? Mas acho que tem que comprar lá, outlet. Ah, compra só lá. É, outlet tem que ser lá. Se você comprar no site, dá certo. Mas até dá certo. E já que você nasceu em Campo Largo lá, qual que é a tua primeira lembrança, assim, da tua infância lá em Campo Largo? Putz. As lembranças que eu tenho é sempre com a minha avó, meu vô, porque a gente morava tudo junto. Mas, assim, que marcou, né? Porque a cidade, assim, é um ovo. Todo mundo conhece todo mundo. Chega a ser até chato. Não tem muita novidade, tipo, aqui em Curitiba, que você vem, você acha um monte de coisa. Ah, quer sair de madrugada, tem um barzinho ali. Ali, não. Tem nada. É aquilo. É aquilo e pronto. Você se reuniu no nocio. É, se reuniu no hospital. Deu o horário, não tem mais nada. É mesmo? Aham. É paradão. Agora, quando tiver shopping, vai melhorar, então. Dá uma animadinha. Então, tua lembrança é com teus avós lá, curtindo com eles. E como é que era na escola, assim, na tua época, assim, como que você era na escola? Eu era santa, quietinha. Não, eu era, tô falando, eu era quietinha. Cara, eu sempre falo, todo convidado que vem aqui, é incrível. Todos eram nerds, todos eram quietos, todos eram comportados. Ah, não, nerd é uma palavra muito forte. Eu falo, gente, que geração é essa que eu chamo aqui? Os professores devem estar maravilhados com... Não, só fui chamada uma vez na diretoria. Isso nem conta. Eles não aguentavam mais. Falaram, não, chama ela, não tô aguentando mais. Não, eu só fui chamada porque o meu irmão se dava junto. E daí tinha muita implicância com a gente. Aí eu fui lá e cobrei a menina. Aí depois, no outro dia, me chamaram de diretoria. Deu é? É, só cobrança não deve ter sido tranquila. Nem batida, se eu tivesse batido, tudo bem. Só ameaça aí. Ah, imagina o tipo de ameaça. E era tranquilona, então? Eu era. Era bem de boa. Era na minha. Era só mexer comigo, era de boa. Relax, mesmo. É. Não era nerd. Era bem boa. Eu era mediano. Eu tirava médio pra passar de ano. Pra mim já era o suficiente. É que geralmente, quando a gente tá na escola, a gente... Bom, tem muita gente que estuda e vai longe, né? Que é o certo. Mas depois que a gente acaba o estudo, ou vai pra uma faculdade, ou um curso, ou nem vai, a gente começa a ficar mais espertão. É época de... Tudo que é obrigado, eu acho que é chato, né? Você tem que ler livro na escola. Você não vai ler. Mas se você tá em casa, depois que acabou isso, você não vai ler um livro. Sim. Você gosta, você pega até o gosto. Então, eu acho que tudo que é obrigado é chato, né? Depois que você sai de lá... É porque é a fase, né? Barre o pé no dia da gente. Exatamente. A gente não quer fazer. A gente quer ser rebelde. Ah, tem que fazer isso. Não, não quero. Exatamente. Eu acho que eles fazem errado. Eles falam assim, ó, não quero que vocês leiam esse livro aqui, da página da da página... Não quero. Amanhã, não façam a prova direito. Aí, eu estudei tudo. Quero ver, quero ver. Se não manda em mim. Acho que essa era a ideia. Você foi? A gente tem que fazer a psicologia inversa. É. E saindo da escola, você foi pra faculdade? Eu fui, terminei. Fiz gastronomia. Gastronomia? E de onde surgiu essa vontade de fazer gastronomia? Eu vou ser bem sincera. Eu não queria fazer faculdade. Aí, minha mãe queria. Foi meio que obrigado. É, não, você tem que ter uma formação. Aí, eu, ah, vou pegar um curso aí que seja fácil, o menor tempo possível. Foi dois anos. Eu falei, ah, gastronomia, gosto de cozinhar, vou aprender alguma coisa. Só que eu, a hora que eu comecei a estudar, já veio o Covid. Aí, parou as aulas. Então, eu não tive, tipo, aula prática nenhuma. Então, se me perguntar se eu sei alguma coisa, sem nada. Mas, me formei. Isso que importa. Mas, eu sei nada. Eu tinha um fogão em casa, vitrina? Não, porque os livros, assim, é só, como eu posso dizer, só mais teoria, né? Tudo teoria. Tudo teórico. Isso eu acho do YouTube. Ainda com, ainda a pessoa ensinando ali. Aí, se você quiser mesmo, tipo, saber fazer as coisas, eu acho que melhor fazer um curso. Eu queria fazer um curso já, de chefe ou de confeiteira, pra saber como é que faz. Tentar aprimorar mais ali. É que o maridão tá ali fora. Depois eu ia perguntar como que você, depois que ia acabar aqui, eu ia perguntar pra ele. Não, eu sou muito boa. Queimei o arroz uma vez só. Ontem. Queimei uma vez só. Quando? Primeira vez que eu fiz ontem. Eu queimei. É, foi só a única vez que eu queimei. Ele nunca mais deixou eu tocar no fogão. É... Aí, você fez esse curso. Então, agora, recente até? É. Terminei... Não, terminei ano passado. Não, acho que foi ano passado. No ano passado, terminei. Depois que acabou o covid, começou... Que deu pra fazer o resto do curso. É, porque ele quando parou, aí voltou as aulas, eu já tava me formando. É... Aí, nem cheguei a mais ir. É, não tinha? Não tinha o que fazer lá. É, não tinha mais o que fazer. É, o covid, ele quebrou as pernas. Por um lado foi ruim, mas por um lado foi bom, né? Porque daí foi tudo online. Prova online, atividade online. Então, ele é copia e cola. É. A pessoa vai falar, não, nunca colei. Não, duvido. Duvido. Você pega ali a pergunta, joga ali, já aparece e faz. É, no celular tá pegando as perguntas, as respostas e no computador tá escrevendo. Aham, e as provas eram, tipo, a gente fazia no computador. Você puxa ali, duas abinhas da prova e a do Google. Capdex. E fez gastronomia, não chegou a exercer, então, nada na área. O máximo, eu trabalhei numa purificadora, mas foi como balconista. Só mexer no balcão. Mas eu vi o padeiro, fazendo as coisas, a confeiteira, achava bem interessante. Até que ia na área, mas... Ali que você começou a gostar. É. E... Aí você foi pro outro tipo de conteúdos. E como é que surgiu essa ideia, assim? Foi na época da pandemia também ou não? Não. Nem tinha começado ainda. Ah, foi antes? Foi antes. Eu também tinha acabado de entrar na faculdade, foi bem no começo. Nossa. Que daí foi quando eu queria, porque eu queria trabalhar. Uhum. E meus pais sempre, ó, que é mesmo. Você tem certeza. Porque eu sempre fui sustentada por eles. Tipo, eu nunca precisei de nada. Ah, eu preciso trabalhar porque... Sei lá, minha família tá passando fome. Não. Meu pai é funcionário público, a minha mãe trabalha com ele também. Então, tipo, a gente tem uma boa vida. Mas eu queria trabalhar pra ter a minha independência financeira. Uhum. Aí fui pra publicadora. Só que primeiro eu trabalhei como babá. Foi, acho que uns três meses. Foi a minha prima. Perdeu não, é uma treta lá. Porque família... Trabalhar pra família é difícil. Aí tá. Pode ser por qualquer coisa. Aham. Porque é complicado. Eu que saí de ruim da história e até hoje eu não sei. Fui mordida pelo cachorro dela. Um cachorrinho dela desse tamanho. Me atacou. Eu achei que ele já tava acostumado comigo. Mas daí, do nada. E como é que você sai de ruim numa história dessa? Que você é atacada pelo cachorro? Fui atacada pelo cachorro. Daí eu tinha feito cirurgia. Que é essa cicatriz aqui. Uhum. Passa na gente pergunta. Mas é só... Era uma pintinha. Que eu tirei. Só que aí eu tenho pretensão aquilóide. Tipo, as minhas cicatriz, elas... Elas ficam inchadinhas. Aí eu tive que refazer a cirurgia pra arrumar a cicatriz. Nossa. Aí eu tinha que ficar pelo menos um mês sem... Mas você tinha um cistinho ali ou não? Era só um... Só... Como assim? Mas tinha um cisto ali ou era só um... Uma verruguinha? Era uma verruguinha só. Só que como eu arranhava bastante, porque... Que é bem fácil. Daí falaram pra tirar, né? Uhum. Pra nos tornar algo pior. Aí eu tirei. E daí era pra ter ficado um mês. Sem fazer sucesso nem nada. E daí cuidar de criança. Era duas crianças. Uma menorzinha e a outra era bebê. Que eu tinha que pegar no colo. E um cachorro. E um cachorro ainda. Aí eu fiquei um tempo só que... Daí ela ficou me mandando mensagem. Ah, você tem como vir. Eu gosto. Você confia em você. Porque a outra menina tava cuidando e ela não tava gostando. Aí eu fumo. Não, beleza. Vou tentar não pegar o máximo o bebê. Tipo, botar no esquino. Botar no berço. Só que daí foi... No dia que eu voltei, o cachorro já me atacou. Aí eu fui embora. E ainda ficaram bravos. Então, beleza. Então, cada um por si. É, você não deveria nem ter lido. Porque é impossível você cuidar de uma criança e não ter que pegar. E não fazer um esforço. E não fazer um esforço. Porque a criança não entende que você não pode. Sim. E ela nem tem que entender. É uma criança. É uma criança. E criança é bebê. Vai querer colo. Vai querer atenção. Vai. Você não deveria nem ter lido. Porque você fez cirurgia. Não podia fazer peso. Enfim. Aí saiu como ruim. Aí você saiu. Foi babá. Aí depois... Aí eu entrei na planificadora. Trabalhei quase um ano lá. E eu gostava. Nossa, nos primeiros meses eu amava trabalhar lá. Aí... E também o patrão puxava o meu saco. E daí já começou. A inveja das outras. Aí eu não sabia que o horário da manhã era o horário mais... Tipo, o que as pessoas queriam. E eu não queria falar. Levantar cedo. Imagina. Eu fui de tarde. Que daí... Né? Durmo até o tal horário e vem. Só que aí a menina da manhã saiu. E daí tinha uma menina lá que... Só já tava lá desde quando abriu a planificadora. Então tipo, ela tava... Não. Eu vou pra de manhã. Não sei o que. E eu... Beleza. Vai você. Já que você abriu a planificadora. É. Já que você abriu. Só que daí não. Aí o chefe me chamou pra ir. Aí começou. Uma pregação. Meu cara, uma pregação. Uma pregação. Daí a pessoa vai... Estressando, né? Você que tipo... Você chega lá e já começa a ouvir um monte de coisas desnecessárias. Aí eu falava... Não, eu vou... Nem que você não queira ouvir. Chega, né? Aí eu peguei e falei... Eu não preciso disso. Você vai embora. Nunca precisou, né? É. Você não precisa. Era só porque eu queria mesmo. Queria a tua independência. É. Aí eu pedi a conta. Assim que eu pedi a conta, eu já... Aí minha mãe apresentou. Falou... Você já é maior de idade, né? Sua escolha. Vou te apresentar. E você decide se você quer. Aí eu gostei da ideia. Então a mãe já fazia. Ah, minha mãe já fazia. Minha mãe faz. Não sei há quanto tempo. Porque eu e meu irmão a gente descobriu faz pouco tempo. A gente nunca nem se ligou. Porque eu não sei se é porque a gente... Tipo, eu com a mulher não tenho tanto contato. Ou o meu irmão. Não sei. Mas a gente nunca ficou sabendo. O teu irmão descobriu ela contando. Ou não? Eu e ele a gente descobriu qual ela contando. Porque seria a pior coisa teu irmão lá... Quantos anos tem teu irmão? Desculpa. Meu irmão tem 16. Ah, faz. Que o rapaz tá se conhecendo. Aí o rapaz tá com o celular na mão. Tá no banheirão. Ou tá... Vai lá. Tá no quarto. Aí me lembra... American Pie. Tá preparadão. Ah, eu vou ver essa aqui, ó. E ó. Pronto. Mãe? Mãe. Cara, com a mão do celular e outra no carinho. Mãe? É você? Não foi assim que ele descobriu, né? Não. Devia ter trazido ele. Também queria saber que foi que ele descobriu. Trazer o marido e o pai. Ah, ele criou um irmão pra saber a história. Né? Foi já pra gente saber o que aconteceu. E como... Ela contou, né? É, ela contou. Daí eu... Ah, então o que é isso? Achei legal. Quando eu comecei, eu já tava já com meu marido. Então... Quanto tempo já que você tava com teu marido? Acho que um ano. Ah, já tava há um tempo. Não vai e volta, mas... Tavam juntos. Tavam juntos. Aí no começo foi difícil. Ele não queria, ciumento e tal. Aí o que fez ele mudar foi o rendimento, né? Tipo, ó... Quando ele me engravidou, ele falou, teu salário não dá pra nada. O que a gente não tá fazendo com seu salário? Legal jogar na cara isso. É, eu não tô. É uma delícia jogar na cara do homem isso. Fala, não sei que você arrume o emprego melhor, senão não dá. Aí ele foi vendo que, ah, não era bem assim. Também ele me ajuda a mexer também. Então ele fica mais tranquilo. Não tem essa insegurança. Eu acho que também é um negócio que o casal, né? Que tem que trabalhar isso. Ele mesmo perde o... Além do preconceito... Sim. Perde esse... Ciúmes. Ah, é. O ciúme, a insegurança. Porque sabe como é que é? Então eu acho que também é um negócio que o casal tem que conversar. Tem que ter aquela explicação. Ou você vai ficar de boa com isso. Ou você não vai. É, porque não é uma escolha fácil. Sim. Não só pro casal, mas pra você. É, porque é algo que vai ser revelado pro resto da vida. Vai tá lá pra sempre. Sim, não tem como apagar e esquecer. Se você jogar no Google o teu nome, vai ter alguma coisa. Sim. Se alguém dos Estados Unidos for ver alguma coisa, colocar a campa, vai tá lá pra vocês. Vai aparecer. Sempre vai aparecer. O dia que você quiser parar, isso vai tá sempre pra você. Então é uma decisão difícil, né? É, é complicado. Provavelmente tua mãe te aconselhou a tudo antes, né? Não, sei o que falou. Antes de mais nada, pra quem não conhece, quem é a sua mãe, né? Não falar a minha mãe, minha mãe é como se fosse a dona Maria, né? Tipo, não. Tá, minha mãe é a Cacampa, gente. Só ir no meu Instagram, clicar lá, arroba Cacampa, vai achar a minha mãe. Então, a tua mãe ficou conhecida nos últimos, sei lá, acho que nesse ano, talvez. Ficou mais conhecida por ter largado a polícia e ido pro OnlyFans. Foi, ela fez entrevista. Foi essa a entrevista que deu mais em eu fazer o nome dela, né? Deu bastante. Foi aí que vocês descobriram, não? Ou foi antes? Não, foi antes. Foi bem antes. Então, a tua mãe já fazia e ficou bem conhecida com isso. Então, quando a gente fala a mãe dela, vocês já sabem que não é a dona Maria que faz o bolinho de chuva. Não, a mãe dela faz conteúdos pra OnlyFans também. Achei que isso é tão engraçado, né? Tipo, as outras mães, ah, faz bolinho, faz não sei o que. Ah, e a sua mãe? Ah, pois é, né? Vem ali, né? Faz conteúdo adulto, mas cada mãe, cada mãe. Bom, vocês já estavam mais velhos, mas tipo, teu irmão, tipo, ah... Um dia que... Do trabalho dos pais. Como é que ele ia vestido? Não, ainda bem que nem... Não existe isso. É. O da minha filha ainda teve. Ela tinha que ser vestida no trabalho do pai uma vez. Ou da mãe. Mas acho que teve. Mas é que daí vai pro meu pai, né? É, eu espero, porque senão ele ia pelado lá no palco. Foi aquilo. Que isso? Eu sou eu. Foi assim que eu vi ao mundo. É assim? Vocês estão crendo que é? E... Já tocamos mais no assunto de como você entrou, mas tem uma dúvida, assim. Tem muito preconceito ainda? Tem. Bastante. Familiares ou não? Ah, principalmente. As pessoas que mais julgam é as pessoas próximas. O pessoal de fora é o que menos fala. Porque, né, já sabe, tá acostumado agora. O pessoal de casa é mais complicado. A gente nem fala. Tipo, meus 40, a gente não fala nada. Nunca nem... São pessoas mais velhas ou não? São. Que é uma criação já diferente, né? E também a gente tem que entender o lado deles, que eles foram criados de uma forma diferente. Não foram criados na parte do mundo digital de hoje em dia. Não entende que o que você faz não é, tipo, prostituição. Que é o que as pessoas falam. Na cabeça da pessoa vai direto. Não é? Vai direto. Ah, é prostituição. Não, mas eu faço com o meu marido. Não, mas é prostituição. Não interessa. Não interessa com o que você faz. Não, mas eu só faço com o meu marido. Não, mas não interessa só com o teu marido. É prostituição. Então, tipo, as pessoas não têm ainda essa cabeça do mundo digital. Talvez, sei lá, daqui uns 15 anos. Isso se torne uma coisa comum. Sim. É igual quando as pessoas começaram a posar playboy. Eu acho que foi mais ou menos isso. Chegou no final do playboy que era... Playboy. Tanto que faliu. É, nem tem mais, né? Nem tem. Você não acha mais isso. Então, chegou uma altura que se tornou tão... Tão normal que... Tão normal que... Só playboy. Não tem mais, é. Então, ainda tá nesse... Então, tua família tem que entender o lado deles também, né? Sim. Por serem pessoas mais velhas. Mas, então, a parte da família é mais... Tenho mais o lance do preconceito. Apesar de eles não falar, mas a gente sabe. Sabe, sabe, sabe. E... E diretamente no Instagram? Tem muita mensagem de ódio, assim? Olha, eu recebo algumas, mas... Acho que é de tanto eu ignorar ou... Não dar moral que parece que parou, mas... Raramente tem um, dois, três, no máximo, que aparece falando coisa. E é sempre perfil que não aparece logo, né? O cara cria um perfil. Só cria um perfil fake só pra falar merda e joga lá. Mas eu... Ah, e sua... P, não sei o quê. Aí depois manda mensagem. Mas eu adorei teu vídeo, hein? O que falam bastante é do corpo, né? Uhum. Ah, vai se cuidar, vai fazer... Tipo, eu... Quando eu voltei, eu tava grávida. Uhum. Aí eu sempre continuei fazendo os conteúdos. Só que depois que eu tive o nenê, né? O corpo, gente, até... Se acostumar. Acabou de ser uma criança ali. Tipo, nossa, eu recebi tanto reto, eu fiquei, gente... Não, é um homem falando, porque... Se é mulher, eu fico impressionante. Uma mulher ficar falando de um corpo de outra mulher que acabou de ter um filho. Não faz sentido pra mim. Se o corpo é uma mudança. Agora vocês querem falar do meu corpo agora. Mas quantos haters falavam mal de você e quantas pessoas assistiam o teu conteúdo? Tipo, qual era a diferença, né? Era bastante. Então, o hater eram 50 e, sei lá, quem assistia o teu conteúdo eram 10 mil pessoas. E 50 falando mal. Só que o problema é que 50 machucam, né? Eu não sei se é porque eu sou muito vibe foda-se. Mas eu nunca levei, assim. Tipo, nossa, eu fiquei sentindo. Eu não. Nenhuma mensagem que te machucou, assim? Tipo, ah... O que eu não gosto é quando, tipo, envolve o meu filho. Hum. Ah, você tá fazendo isso? O que seu filho vai pensar? Nossa, eu não queria ter uma mãe dessa. Aí eu, já levo pro pessoal, mas, tipo, falando no meu corpo, ou me chamando, mandando puto, descaro, essas coisas, eu não ligo. Fala, eu sou mesmo. Eu já falo, eu sou mesmo. Se eu achar ruim, eu só não ligo. Tem gente que paga pra ver e tá tudo certo. É, porque não é uma coisa simples de ver. Você não coloca no YouTube e assiste. Você coloca no Google, ó, ok, eu vou te tirar hoje. Você tem que pagar pra ver? Sim. Então, se estão pagando pra ver, é porque... É porque gosta. É porque querem aquilo. Sim. Ninguém paga pra uma coisa que não quer. Que não quer ver. Eu não vou comprar uma pizza e falar, eu gosto de hambúrguer, mas vou comprar pizza. Não, eu vou comprar pizza porque eu gosto de pizza. Exatamente. Então, se a pessoa tá assistindo o teu conteúdo porque ela gosta e tem nicho pra isso e tem público ainda querendo ver o corpo estragado com falo. É, tem. Sempre tem. Como diz a minha mãe, tem público pra tudo. É, sempre vai ter. Sempre vai ter. Então, voltando lá, a tua mãe apresentou pra você. Você falou, ó... O que que ela falou, assim? Quais conselhos dela que ela deu, assim? É, eu... Eu não lembro também, mas eu lembro uma coisa que... É uma coisa que ela sempre falava e ela falou também no momento que é... A vida é sua. Suas actitudes, suas consequências. Então, não faça nada que você vai se arrepender depois. Aí, eu só fui. Só é isso. O que eu fiquei pensando foi quando eu engravidei. Aí, começou a pesar a minha cabeça. Merda que eu fiz. E agora... Aí, quando eu descobri que era menina ainda, nossa, eu quase fiquei deprê. Tanto que até cortei meu cabelo, rastei meu cabelo, que acho que foi a forma de eu me expressar ali. Porque eu fiquei pensando bastante, tipo, ó, o que que eu vou falar? O que que vai ser pra ele, tipo, né? Ainda mais o menino que é ele. Que vê, que tem curiosidade. Vai lá e vê, ó, minha mãe aqui. Nossa, minha mãe... Foi assim que ela me fez? Foi assim que ela me fez. Nossa, que interessante. Porque, cara, se parar pra pensar... Desculpa falar isso e capaz de perder uns 10 mil seguidores depois disso. É... A coisa tão comum... Se parar pra pensar... Meu Deus, ela tá nua. Gente, todo mundo fica nua. Se toma banho e fica nua, você tem mulher, ou você tem marido, ou você tem teu companheiro, tua companheira, não sei, a sexualidade da pessoa. Você vai ficar nua. Nossa, mas ela tá fazendo amor com o marido dela ali. Você também faz. É uma coisa comum. O que que você tá... Exatamente. Vangloriando tanto isso, se você também faz, ou tá menosprezando tanto. As pessoas nascem de roupa, né? Mas continuem assistindo. Não tô pedindo pra pararem de pagar os conteúdos. Mas, cara, é uma coisa tão... É tão natural. Banal, tipo... Sim. Mas, enfim, né? Ainda é um tabu, né? Falar sobre isso. Claro, as pessoas vão querer ver teu conteúdo porque querem ver outra pessoa fazendo, mas... Não tem por que julgar tanto se é uma coisa tão normal. Não tão normal. E é uma coisa que você faz... Teu marido. Sim. Não é nada... Mas, enfim, é... Cada um... É. As pessoas julgam cada coisa que... As pessoas são muito ruins. Isso aí é até menor das coisas. Isso é menor das tantas coisas que as pessoas falam. De julgo à toa, né? E, tá... Você entrou nesse tipo de conteúdo. Como é que foi entrar? É... Público apareceu de primeira? Foi... É demorado? Tipo o YouTube. O YouTube é uma coisa demorada pra caramba. É. Vai com o tempo. Seu YouTube, se você estiver assistindo... Não sei se o seu YouTube tá assistindo. É difícil. É difícil. É demorado. É muito difícil trabalhar com você. A partir do momento que você não atingiu as metas deles ainda, eles não entregam. É raro. É difícil. Você tem que mandar no Instagram. Você tem que fazer um monte de coisa. Pedir pra assistirem. Porque eles não vão entregar pra você. Como é que é na parte do OnlyFans, assim? Eu não sei se... Pra outras pessoas, mas tipo, como a minha mãe já trabalhava com isso... O sobrenome chamou. Talvez chamou mais o público pra você. É, sim. Daí, tipo, ela já fez a propaganda pra mim. Então, tipo, a hora que eu fui... Foi assim... Foi, tipo... Soltar uma bomba, assim. Sei lá. Foi muita gente. De começo, assim, nossa. Eu lembro que foi bastante gente procurando. Ainda mais que, tipo, eu não fiz sozinha, né? Eu fiz com ela de primeira. Aí depois eu fiz sozinha. Então, foi bastante gente procurar. É porque também surge a imaginação dos caras. Sim. Tem imaginação. Apesar de não acontecer nada, mas... Caraca, eu já vi a mãe. Eu quero ver a filha. Ah, eu vou ver a filha. É isso, cara. Vamos lá, hein? Sim. E... Como eu falei, não quero que você perca o público. Espero que não perca. Como é que o cara paga, velho? Eu não teria coragem de pagar. Mas é a mesma coisa que, tipo, qualquer pessoa comprava uma revista Playboy. Eu não comprei. A gente roubava na banquinha. De verdade. A gente roubava. É verdade. É que eu acho que, tipo... Só uma história. Eu era tão nerd. Eu sempre fui nerd. Eu era tão nerd que a gente ia roubar na banquinha. No seu bigode. Na frente da escola. Eu ia lá ler as Marvel. Eu lia bastante Spawn. Na época. Eu ia lá e ia folhar. Aí o seu bigode ficava olhando. Esse cara vai roubar. Eu ia ficar aqui olhando ele. Aí nisso ia um japonês. Que era mais riquinho. Então... Ah, esse nunca vai roubar nada. Ele ia lá, pegava e colocava na mochila dele. E eu ficava lá vendo. Aí os piados saíam e iam embora. E eu continuava lendo ainda. Depois eu já vejo lá. Deixa eu só acabar de ler. E eu lia vários quadrinhos. E eu lia lá enquanto o pessoal roubava. Depois eu ia ver a foto também. Mas eu era tão nerd que eu ficava mais tempo vendo o quadrinho do que a mulher pelada lá. Então eu não comprava mesmo. Realmente não comprava. Não comprava. Então fez. Aí fica difícil tu explicar. Mas os quadrinhos eu comprava. Os quadrinhos eu gastava dinheiro. Mas enfim. É por isso que eu falo. Não entendo como é que a pessoa paga pra isso. Sim. Eu acho que é a dúvida de muita gente, né? É a curiosidade, né? É a curiosidade. É o fetiche pela aquela pessoa em si. Tipo, ah, por que você compra daquela pessoa em si? Porque eu gosto daquela pessoa. Tem o fetiche naquela pessoa em si. Existe um público fiel assim ou não? Tem. Nossa, tem cara que me acompanha desde o começo que eu comecei. E eles mandam, falam, até acompanhando eles no começo. Porque é muito difícil eu guardar o som. Como se fosse o uhu. Nossa. Eu sou seu primeiro seguidor. Tá. Legal. Continue sendo, né? Não, a gente gosta, né? Tipo, eu dou atenção pra todos. Ah, você tá comendo coisa. Eu dou atenção mais ainda. Porque é uma pessoa que eu sei que tá ali. Eu sei que acompanha. Compra sempre. É, são pessoas que esse seguidor é uma coisa... Não, não os meus. Conteúdios adultos em fita. Tipo, OnlyFans. Ah, sim. Ela era fortona e os caras pagavam e gravavam, deixavam gravar. É, ela dando chave de perna, enforcando os caras, batendo. Os caras gostavam de ver isso. Eu gostava disso. E quando ela matou o marido, eu não vou contar spoiler porque matou o marido, mas assista, que vale muito a pena, não foi tipo, ah, vou matar você. Não, o cara agredia ela, era uma coisa mais... Mas é muito legal o documentário. É, quem pagou a fiança, porque era a primeira vez e ela foi legítima defesa, quem pagou pra ela foi o Suácio. Ah, que massa. O pessoal do fisiculturismo cagou pra ela. Sim. E quem pagou foi os que compravam as fitas e gostavam dela. Você falou, tipo, ah, os caras me seguem. Sim. São pessoas que são realmente seguidoras mesmo e gostam da pessoa. E gostam da pessoa. Mas assista aí, é muito bom esse documentário. Enfim, tem muito seguidor que é fiel, então. Sim, tem. Tem bastante. Até quando eu saio, tipo, eu não saio sozinha, gente. Depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu tento não sair sozinha, porque dá que a pessoa pode gostar de você, mas até que ponto ela gosta de você. E não só isso, porque a pessoa, ela pode confundir o teu trabalho com você na vida real. Sim. Tipo, não, se ela faz aquilo, ela faz comigo. Claro que ela vai topar comigo. Ela faz pra todo mundo ver, porque dá esse medinho, né? Tem esse medinho, porque a pessoa sai do limite, perde o limite, né? A gente não sabe, né? A gente não conhece. Não. Tanto e louco que tem. Aham. Dá um medinho. Comigo já não acontece muito, mas com a minha mãe, tipo, em vários lugares que ela sai, e os caras falam, ah, eu conheço você. Aí ela, aí como tem o nome dela Kate Campo, Ika Campo, aí quando é chamada Ika, ela já sabe que, né, conhece daquele lugar. Não é só, ah, Kate Campo, não. Porque Kate é o nome de um muito íntimo dela, então quando você fala Kate, tem que ter muita intimidade. Então quando fala K, ela já fica meio, já sabe de onde conhece. Agora, comigo o pessoal só manda, tipo, ah, vi você. É que você é do Campo Largo, tem meia dúzia de gente ali, eu conheço ela desde pequena. A gente se criou junto, todo mundo aqui, o Campo Largo inteiro se criou aqui, no mesmo lugar aqui, em volta do Rocio. Desculpa, é que eu só conheço o Rocio, por isso que eu falo isso. Muito bom. Gente, continue seguindo, tá? É brincadeira pelo Campo Largo isso. O Rocio processa a gente. É. Mas, mas, mas tenta, mas tem esse medo, assim, esse receio de sair da rua e querendo fazer algo, o cara é burro e achar que aquilo é real. Sim. É porque as pessoas acham que todo mundo é o que mostra na internet, mas todo mundo cria um personagem. Sim. Uma outra pessoa. Você não é aquilo 24 horas por dia, eu sou feliz 24 horas por dia, igual eu mostro no Instagram. Uhum. Ninguém é. É, tenho muita dúvida aí, a gente não tem tempo pra tanta dúvida, talvez tem que vi outra vez, mas, é, primeiro eu tenho uma dúvida, como que ganha o dinheiro no OnlyFans? Porque o OnlyFans, ele não foi criado pra isso, né? Sim. E eu já vi muita gente vendendo cursos dentro de OnlyFans, tipo, você quer ver meu curso? Então me siga no OnlyFans que eu vendo pra você. Tipo, não é só conteúdo adulto, né? Mas muita gente vende conteúdo adulto, virou uma coisa pra conteúdos adultos, né? Quando você fala em OnlyFans, o mundo, ó, vende conteúdo adulto, mas não é só Não surgiu pra isso, né? OnlyFans, ele abreja muita coisa, tipo, aonde você quer vender, o que você quiser, o que você tiver pra fazer, você vende lá. Uhum. Só que agora virou referência de... Tipo, se eu colocasse podcast lá, a pessoa teria que pagar pra assistir. É. A pessoa não assiste, nem tem graça no YouTube, já via eu pagar. Enfim. É, mas então, e como é que ganha o dinheiro? Como é que chega o dinheiro a você? Como é que você sabe que aquele dinheiro que foi depositado, quanto que o OnlyFans pega pra eles? Como é que funciona? O OnlyFans, ele fica, ele fica, né, com uma porcentagem, só que depende do valor que você cobra. Aí fica com 5%, 10% do maior valor, até acho que maior a taxa que ele fica. Uhum. Mas no OnlyFans, você pode optar por, ou postar de graça, ou colocar pago, né? Só pagar. E o OnlyFans, ele é só em dólar. Então, daí você faz o OnlyFans, você tem que fazer um, é, baixar um aplicativo de banco pra receber em dólar e transferir pro, pro real. Tipo, um PicPay, assim, na vida? É. Eu acho que o PicPay, eu não sei se tem como. Eu uso o, é, Transferizing, que é o nome. Daí o OnlyFans manda pra ele e eu tiro. E o negócio que, tipo, o OnlyFans, no começo, pra mim, tipo, bombou muito. Agora já não tá tanto. Aí tá dando uma caída porque no OnlyFans é só cartão de crédito. Internacional. Não tem outra forma de pagamento. Aí foi quando eu fui pro Privace também. Eu tô com o OnlyFans e o Privace. E o Privace aceita. Pix, é, Transferência. O, desculpa, o ignorante aqui não sabe o que é Privace, o que é Privace. O Privace é tipo o OnlyFans. Ah, é tipo o OnlyFans. É tipo o OnlyFans, só que é brasileiro. Uhum. É isso que foi o bom. Não, o OnlyFans, ó, o ignorante não é tudo, né? É bom que eu aprendo várias coisas aqui. O OnlyFans, então, é um site gringo. É um site gringo. É americano, talvez. E daí foi lá o Brasileirão e inventou o Privace. É, exato, o Privace. E é bom porque daí o Privace tem o Pix. É o 99 e o Uber. É, tipo isso. São os dois concorrentes. Aí você trabalha pro Uber e pro 99. É, né? Não tendo o Richa, vai pros dois. Ah, é. Não precisa, não, não... E como é que é o Privace daí? Daí o Privace aceita de tudo. Ah, o Privace aceita. Principalmente o Pix, que foi... Que o povo sempre fala, ah, mas tem como Pix. Quando surgiu o Pix, aí já viu o Privace. Aí só foi pra cima, né? Brasileira. Brasileira não tem limite. Não tem limite. Brasileira não tem limite, meu Deus. E tem negócio também de... Tem o WhatsApp e tem o outro, como é que é o nome? O Telegram. É. Nesse tempo eu peguei o Telegram que eu queria fazer um negócio do podcast de grupo. Que eu achei bem legal esse negócio. Só que eu tentei mexer naquilo. Tive capacidade de conseguir fazer um grupo de podcast. Não, o Telegram no começo pra mexer é difícil. Ah, ele é difícil, então eu vou continuar insistindo. Minha ideia era fazer um grupo, não do podcast, do outro canal, outra página que eu tenho, Nerd, e começar a colocar notícias diárias, assim, pegar mais gente e tentar levar pra lá. Sim, o próprio Bolsonaro, né? O Telegram, ele tem o grupo dele, que ele manda notícias 24 horas. Eu tenho ele aqui, até mandou mensagem hoje. Não, mentira. Tentei o grupo que manda. Então, eu tava tentando, mas eu achei tão difícil que eu desinstalei. Aí eu falei, não, eu vou tentar de novo. Aí eu instalei e já tirei de volta que eu não tive saco pra tentar fazer. Mas o Telegram, eu já ouvi falar que também dá pra ganhar dinheiro também. Sim. E é o mesmo esquema ou não? Nada a ver. Ah, tá bom. Tipo, o Telegram é o negócio que você que faz. Do jeito que você quiser. Aí tem, você pode fazer um grupo lá, você coloca. Se é um grupo aberto, se é um grupo privado. Que daí, se é um grupo privado, você tem que dar um link. Tanto privado quanto aberto. Mas você tem que dar um link pra pessoa abrir. Ah, não entra qualquer um? Né, não entra qualquer um. Igual o grupo aberto. Que daí faz, cada um manda link pra todo mundo pra entrar. Mas é bem bacana o Telegram. Tipo, ele é muito bom de trabalhar. Você pode pagar, escolher o que você quiser. Você pode pôr pra quem você quiser. Vê, tipo, o negócio com o WhatsApp já não tem tanto. Tipo, eu tentei fazer um grupo privado do WhatsApp. Ah, no WhatsApp também dá pra vender? Dá. Eu tentei fazer um WhatsApp, mas, tipo, não foi tão bom quanto o Telegram. Tipo, não tinha tanto controle dos conteúdos que eu queria postar. Do que, tipo, você pode, nos grupos, você pode, tipo, colocar pra ninguém mandar mensagem. Ou pessoas específicas. Ah, que legal. Você pode, primeiro, clicar. Eu acho muito legal. Porque você clica ali na conversa da pessoa. E, coisa, apaga, exclui e bloqueia do grupo. O WhatsApp não tem essas coisas. Tipo, o Telegram é muito bom de mexer, de vender o conteúdo. E daí, no Telegram, pra você receber o pagamento, daí é por você. Eu coloco lá que eu aceito o Pix. Tipo, direto. Uhum. E eles não ganham nada em cima? Não. Que louco, né? Eu coloco o Pix. Eu dou o Pix, PicPay, Paypal, Mercado Pago, Transferência Bancária. Paypal, os caras não gostam de ver. Ah, não. Desculpa. É outra coisa. Paypal. É outro tipo de conteúdo, né? É. E daí, pro pessoal que é um negócio mais privado, assim, sem... Fugiu a palavra, mas como eu posso dizer, sem interferência. Tipo, o banco, né? Que tem... Você faz uma transferência, mas tipo, um monte de gente vê, né? Uhum. Ah. Eu não sei como que eu posso falar, como é que é. Fugiu a palavra, mas... No... Pra gente falar, tipo, a pessoa que é um negócio mais privado, eu aceito... É... Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin, que é a forma mais privada que tem pra você negociar com uma pessoa. Olha só. Tem ninguém vendo, o negócio é só entre você e a pessoa. É que, assim, eu não ganho nem real isso aqui. Dirá em Bitcoin. Dólar, nunca ouvi falar. Agora que eu tô conhecendo. É... Que louco, o Telegram, então, de todos, ainda... É o menorzinho. É o menor. Não sei se ele é mais seguro ou não. Os outros são mais seguros. Os outros são mais seguros. O ponto de trabalhar com um infante privado é que eles fazem tudo pra você. A única coisa que você tem que fazer é postar conteúdo. Eles que vão monitorar, tipo... Mas enche o saco, tipo... Você tem que postar tanto conteúdo por dia. Não, não tem isso. Não tem limite. Não, isso daí é... Também, vai por você pelos... Ah, vai por você. É. Tipo, eu posto todo dia. É um negócio frequente. Tanto que, às vezes, quando eu fico um dia sem postagem, eu tenho jeito de mandar mensagem. É mesmo? Com a mão tremendo. Aham. O cara, com a mão tremendo, manda mensagem. Já manda mensagem. Ah, vai postar hoje? As letras saem tudo torto, assim. Ah, você não vai postar? Ah, não tô mais aguentando aqui. Enfim, eu não... Sou muito velho pra isso. Minha cabeça é muito velha. Mas, enfim. É... Mas, como que você se assegura que, tipo, você postou um vídeo? É individual os vídeos? Como é que funciona? Como assim? É, tipo, você faz um vídeo e você vende aquele vídeo pra tantas pessoas. Ou não? Ou o cara pede um vídeo e você manda exclusivo? Às vezes eu faço, mas é muito difícil. Eu só posto na página mesmo. Ah, você posta na página e quem é inscrito vai lá e assiste. Tá, entendi. É... Como que você garante que esse vídeo, só as pessoas que estão pagando, vão conseguir ver? Se eles não vão tentar gravar, tentar piratear e colocar em outros lugares. E pros outros verem de graça. Porque piratear existe há muito tempo. A gente tá falando aqui, eu e você, um do Campo Largo, de Curitiba. Se o pessoal pirateia até coisa da Disney. Tipo, que é o gigante. Tirar o conteúdo daqui. Como é que você garante? Como é que esses lugares garantem que não vai ser espalhado isso? Sim, é por isso que a gente cobra já um valor bem generoso. Porque quando a pessoa paga, vai pagar um valor caro, tipo, por que que ela vai espalhar? Se ela pagou tudo aquilo pra ver o vídeo, por que que ela vai espalhar da graça? Aí, aí você me pegou. Você falou, tipo, por que que a pessoa vai espalhar se ela pagou tudo aquilo em vídeo? Por que que o cara vai contar que pegou aquela guria daquele jeito, de tudo que é jeito? Se é ele que pegou e é pra ele aquilo, talvez ele até case com aquela mulher um dia. Porque é vagabundo. Então, o cara vai assistir teu vídeo, vai pagar e vai mostrar, ó, o vídeo que eu assisti. Entendeu? Sim. Porque é vagabundo, homem é vagabundo. O cara beija a guria ou conversa com a menina e fala, tá ali, tô comendo. É. Por que? Porque é vagabundo. Então, aí você perguntou, por que que a gente come o preço alto e o cara não vai espalhar? Vai, porque ele é vagabundo. Não tá nem aí pra você. Sempre vai. Essa é a nossa semana que a gente dá, né? Porque, tipo, pode. Outra, se o cara espalhar, pelo menos você pegou um bom dinheiro, né? Tipo isso. Mas é muito difícil, tipo, achar, assim, tipo, o meu pelo menos cinco. Até eu já pesquisei pra ver, sim. Mas é muito difícil. Mas é... Mas é um vídeo por dia, assim, diferente. Um vídeo eu posto, tipo, uma vez por semana. Ah, mas são vídeos diferentes toda vez. Então, é. A gente tenta, né? Renovar alguma coisa, tipo, ver algum fetiche diferente que a gente sabe que as pessoas gostam. Que não seja, tipo, eu não faço nada que eu não queira. Eu sou assim, tipo, ah, vou fazer só por causa do dinheiro. Não. Vou fazer porque eu quero, porque eu gosto. Porque, tipo, não é um negócio forçado. É um negócio que eu e meu marido fazemos que a gente gosta. A gente tá ali, ah, sei lá, a gente pega, tipo, ah, vamos num motel hoje. Pegar um quarto legal, bacana, bonito, que dê pra tirar foto. E ali a gente faz, faz foto, faz vídeo. Porque é um prazer nosso. É um negócio que a gente gosta de fazer, né? Obrigado. Então, a gente não vai fazer nada obrigado. Ah, quando os caras pedem uns vídeos estranhos, todas as coisas, eu falo, não, não vou fazer. Eu faço com uma zebra. É. Tipo, não é prazeroso pra mim, eu não vou fazer. Se é pra você, meu filho, então vai procurar com outras pessoas, vem aí comigo. Então, pra ver se eu entendi. São coisas diferentes. Tem também aqueles sites, acho que é americano, não sei se tem no Brasil. Mas eu lembro que uma guria uma vez, uma participante do Big Brother fazia. Não vou lembrar o nome dela. Ana Clara, alguma coisa. Clara, enfim. Naquela que entrou junto com o pai? Com o teu pai? Não. Não sei. No Big Brother? Não, não sei, não sei. Não sei, não lembro o nome. Enfim, ela vendia, depois descobriram que ela vendia e tal. Nem era tão famoso ainda, nem o WhatsApp era famoso. Ela vendia conteúdos, mas ela vendia, tipo, live. O cara pedia, ela ia fazendo ali no momento. Então, não é isso, OnlyFans. Não, dá pra ser diferente. Existe também? Tem isso? Também. Tem as lives. Acho que no privado, se não me engano, tem também que você fazer live. Live do que você quiser. Que daí ela ia ganhando assim, o cara faz isso. Aí caiu o dinheiro, ela ia fazendo. Ia fazendo. Também funciona assim o... Também dá pra fazer. Olha só. É, a gente falou que é muito bom, você pode fazer o que você quiser. Mas você faz o que você quer. Você não faz, tipo, hoje estou trazendo aqui a vaca mumu. Eu tomo a vaca, agora eu vou tomar leite. Não. Você faz o que você... Sim. Nada obrigado, né? E aí uma dúvida que eu tinha, e está quase chegando ao fim, a gente tem que chegar nessa. É... Eu. Eu trabalho em enfermagem. É... Verifico pressão. Vou lá. Cuido da pessoa. Chega em casa, eu não quero ficar vendo isso. Eu não quero. Tem gente que trabalha com telemarketing, tem gente telefone inteiro. Chega em casa, não vai querer ter telefone. Você trabalha com o teu do adulto. Com sorte que é com teu marido, mas... Chega um autor e você fala, amor, não vamos fazer ainda, eu estou cansado. A gente fez isso no trabalho, agora há pouco. Rola isso? Perde um pouquinho da... Do... Do tesão de fazer, assim. Ao natural. Eu acho que... Eu acho que isso é muito pessoal de cada um, porque, tipo... Não sei se é porque eu, meu marido, a gente tem um casal novo. Ou chega uma altura que, tipo, tudo... Vocês estão de madrugada... Não, amor, a gente tem que gravar esse. Essa a gente tem que gravar. Pior que eu penso assim, às vezes. Olha, isso é muito bom. Porque tudo se torna conteúdo pra você. Sim. Porque é o meu trabalho. Então, pra mim, vale a pena. Ou teu marido fala, pô, você performa, você nunca vai ter... Por que você não gravou esse? É, exatamente. Ou, tipo, sei lá, tá fazendo alguma atividade do dia. Só tá colocando a cortina. Nossa, amor, fica nessa posição que tá muito boa. Tinha uma foto. É coisa do jeito que você faz ali. Por isso que não é um negócio que não incomoda aqui no... Catando o cocô do cachorro. Não, 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 para, para. Para, agacha ali e pega aquele cocô ali que vai ficar legal. Vai ficar ótima essa posição. Mas, tipo, você, teu marido, ainda tem essa vontade sem precisar filmar? A gente tem bastante. Porque chega uma altura que vira monótono, né? Tipo, além de ser monótono você fazer isso, chega uma altura que fica meio obrigação. Tudo eu tenho que filmar. Sim. Igual as pessoas que fazem sobre família, que a gente tava falando antes. Chega uma altura que, cara, às vezes eu paro e penso assim, tipo, precisava mostrar agora o teu filho tomando injeção? Isso é uma coisa tão tua de vocês. Então, a gente vai fazer isso. Precisava você mostrar você provando vestido? Mas chega uma altura... Só que daí você olha o lado da pessoa. Tudo tem que ser conteúdo. Tudo tem que ser postado. Porque senão o público não vai comprar. Então, pra vocês... Não vai ter conteúdo novo. Essa é a minha dúvida. Chega uma altura que, tipo, enche o saco, tipo, Ah, amor, eu tenho que gravar isso aqui agora. Vamos ficar só nós dois hoje? Sem a galera ver isso? Foi isso. Só que a gente, tipo, não faz? Faz. Sim. É sempre um dia da semana. Ah, vamos pegar esse dia da semana, vamos fazer isso e isso e isso. Que aí a gente aproveita e faz conteúdo pra semana inteira. Aí uma vez por semana a gente tira esse tempo pra isso. O resto é o nosso lazer. É o que a gente faz, o que a gente quer. É o nosso momento. Tipo, nem tudo. Às vezes até ele já te fala, tá lá, vamos filmar. Eu não. Fecha e esquece. Nosso momento agora. Seu amor, eu tô me enjeitando. Você quer filmar? Que horror. Mas tem público? É. Cara. Acho que tu vai levantar a gente num potinho ali. Só fazendo isso. Umas perguntas. Uma vez eu vi a Daphne. Você já ouviu falar? A Daphne é a nãzinha? Era uma nãzinha aqui de Curitiba que fazia o programa. Eu vi ela no The Noite. No The Gentile. E ela falou que um cara mandou pra ela uma receita. Você vai ter que comer isso aqui durante uma semana. Aí ela comeu. Fez lá tudo. Aí chegou no motel. O cara deu um prato pra ela. Falou, agora eu quero que você faça aqui. Aí ela fez tudo ali. E o cara ficou comendo. Gente. O cara quando eu vi isso falei. Gente, tem isso. E teve outra vez que ela. O cara pediu pra ela se vestir de universitária. Colocou um monte de bexiga. No quarto. E pediu pra ela ir estourando um por um. E nisso o cara ia se tocando. Vendo aquilo. Imagina esse cara numa festa de criança. Que horror. Ah, meu Deus. Eu preciso ir no banheiro. Eu não aguento mais. Então, tipo, tem público pra tudo. Te pedem coisas assim que você fala. Gente. Não, né? No começo me pediam bastante umas coisas que foram absurdas. Tipo? Tipo isso que você falou. Envolvendo fezes. Xixi. Eu não. Aí é um negócio muito nojento. Porque quem tem prazer nisso aí? Principalmente com o teu marido. Aham. É um negócio muito nojento. O cara deposita, sei lá. Não sei quanto que você ganha pro conteúdo. Mas o cara deposita 10. O teu marido vai falar. Não. Amanhã eu vou ter que olhar pra cara dela. Como é que eu vou olhar pra cara dela? O que o povo mais pede é sair, tipo, pessoalmente. Ah, mas eu te pago. Eu te pago. Você tem 10 mil. Falei. Então manda aí 10 mil. Mas qualquer vez você tem mesmo. Ah, então. Eu falei 10 mil. Assim, modo de dizer. Não quer dizer que eu vou pagar. Ah, mas então já te pediram coisa bizarra, assim? Já. Sempre pede. Eu acho que toda mulher que trabalha com isso sabe que tem uns caras muito nojento. A gente tenta não ser, né, ruim, se escrota e responder. Tenta ser o mais... Mas dá vontade de falar. Dá vontade. O que você tem na cabeça, irmão? Eu sou uma pessoa que, tipo, os meus seguidores que me aprendem a esse começo sabem que eu tenho paciência. Minha chance, meu saco, eu já manto naquele lugar. Porque uma vez eu tava lendo sobre isso, psicologicamente falando. A pornografia, ela chega a ser uma doença. A pessoa vê algo normal. Sexo normal, tudo bem. Só que chega uma altura que aquilo não satisfaz. Então ela procura algo diferente. Ah, eu quero ver duas mulheres e um homem. Aí chega uma altura que aquilo já não vai mais satisfazer. Aí eu quero procurar duas mulheres, um homem e um cavalo. Aí aquilo não vai mais satisfazer. Agora eu quero ver aquele cavalo cagando. E isso vai indo. Aí chega a altura do cara a chegar a só sentir prazer se ele vê algo bizarro. Nesse nível até pior, coisas piores. Espero que isso seja num mundo de internet só e... Mas existem coisas piores que as pessoas pedem que é horrível. Então isso chega a se tornar uma doença, né? Sim. O Terry Crew, o ator, ele tinha essa doença, né? Ah, o Terry Crew. O Július, né? O Július, é. Ou o Latrel. O Latrel. Ele tinha essa doença e ele... Falou que chegou uma altura que ele não tava mais aguentando. Que ele pegava a mulher dele e fazia coisas, tipo... Inimagináveis, assim. Obrigava ela a fazer coisas. Tipo, não, isso é ridículo. Aí ele teve que se tratar. Então, a pessoa que chega nesse nível, procura um médico. Procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Que você não tá bem, velho. Você não tá bem, isso ainda é normal. Isso não é normal, gente. Só pra dizer. Não esqueça. Então, a gente falou do OnlyFans, do Privacy. Descobriu o que é Privacy que eu nem sabia. Achei que era um banheiro. Não quero saber quando você ganha, óbvio. Mas dá pra viver bem, assim? Dá. Dá pra viver disso? Dá pra viver disso. E outra pergunta, que eu não sei se vão ter isso e seja a última. Você quer viver disso pra sempre? Como é que funcionou? Você tem uma meta, tipo... Não, pra chegar tanto de dinheiro, aqui eu vou comprar alguma coisa. Campo Largo deve ter bastante coisa pra comprar, porque do jeito que você falou, é vazio. Ou não. Você falou, não, eu quero viver até tanto. Porque vai chegar um todo que o teu corpo. Sim. Não vai ser mais atrativo. Chega pra todos. Nem que vai ter público também, né? Sempre tem, mas... A Milf, a vovó, a bizarra... O cara vai procurar por tempo. Mas qual que é o teu plano, assim? Olha, eu... Sei, sei, tipo... Eu penso muito grande, então, tipo... Eu sempre pensei em, tipo, investir em alguma coisa, só que eu não consigo pensar no quê. Então, nessa, eu vou continuar até eu saber o que eu precisei investir pra ter mais. Mas eu vou continuar sempre vendendo. Até onde eu vejo, tipo, o que reina pra mim. Mas eu quero, sim, fazer dinheiro pra estar investindo uma coisa melhor. Ter, tipo... Agora eu abri o meu brechó. Que é Le Bonf, que eu peguei. Só que eu não quero ficar no brechó, né? Tipo, é só por enquanto. Aí, tipo, eu falei pra minha mulher, tudo dinheiro que a gente fizer do brechó, é do brechó. Porque eu quero investir nele. Porque eu quero, tipo, ah, criar minha marca. Como que é o... Já vamos fazer um merchan aqui do brechó. Como é que funciona? Como é que é o brechó? É online ou não? É online. Por enquanto é só online. Começou agora. Por enquanto? Cara, eu vou dizer pra você ficar em online que você vai... Que é muito melhor. Que é melhor, né? É muito melhor. Se pagar aluguel de shopping, esses negócios, você tá ferrada. E online vende igual água, né? Online é bem melhor. É bem melhor. A entrega é melhor. Tipo, abrir loja é quando eu consegui criar minha marca. Os meus produtos que eu tiver ali. Agora, pro brechó mesmo, tô fazendo só online mesmo. Ah, não abre loja. Faça site. Não, sim. Site, loja. Faça um site bem especializado, você vai ver que... Vai render mais. Vai render mais. Que eu, pra mim, acho que não vai acabar, porque... Principalmente nós aqui do Sul, que a gente é muito shopping, né? Shopping, shopping, shopping. A gente quer os produtores. É, mas, cara, lojas... Depois da pandemia, acho que acelerou muito mais ainda a venda online. Tanto que você vê muitas lojas fechadas em shoppings. O futuro vai ser as coisas online. Não adianta. O negócio de loja vai cada vez ser menor. Vai cada vez ter menos lojas. Pois é. O futuro é online, não adianta. E o que você vê de loja fechando em shopping? E a gente também mesmo, né? Porque a gente é preguiçoso. O brasileiro é preguiçoso. Sim. Então, por que a gente vai se expor sair da minha casa e ir lá pegar o produto? Não. Se eu posso comprar online. Tipo, mercado livre. Gente, mercado livre é a melhor coisa que já fizeram. Eu vou dizer pra você que eu entro numa loja de tênis pra experimentar pra poder comprar online. Que online vai estar em promoção. Sim. Exatamente. Eu quero comprar uma chuteira. Eu vou lá, aviso. Ah, muito boa. É, essa aqui que eu vou querer aqui agora. Daí eu procuro no site. Ah, eu procuro. No site da loja ainda. Da mesma loja que eu entrei, eu vou lá, procuro no site e falo. Aqui, eu faço 50% de desconto. Tchau. Eu não sei porque eles fazem isso, né? Eu não entendo. Tipo, no site tá de promoção, mas na loja não. Eu acho uma sacanagem. É, eles tão rivalizando com eles mesmos. Aham, não faz sentido. Mas, eu acho que cada vez vai diminuir em vista no online que você vai ver que você vai voar. Que vai mais. Mas então, tua intenção é investir nessa parte de roupa, de... É, tem um empreendimento meu. Bacana, bacana. Até porque é passar, né? Alguma coisa que eu queria. Qual que é o rol? Ah, ele tá continuando. Não só conta, né? É. Igual o Bitcoin que eu falei. Tipo, eu vou investir muito nisso, que é o que eu vou deixar pro meu filho. Sim. Aí, vai ser por ele. Porque agora, né? Não pode ter mais herança, né? Com o nosso novo presidente, né? É, ainda não foi aceito isso, né? Mas só pra garantir, tipo... Mas minha herança seria conta, então até é bom não ter. Por mim? Herança, né? Aí você vai lá, herança é uma casa velha. Porque conta também vai pra herança, né? Sim. Se a pessoa morre, tem conta, tem nome sujo, vai pra você. É, por isso o bom é o Bitcoin. É. Que é um negócio privado, que os bancos não tem como mexer. Por isso que ninguém gosta, né? Do político, né? Porque é um negócio que ninguém consegue mexer. É privado, é um negócio só você. Então eu acho muito bacana o Bitcoin, você investir em Bitcoin. Que é um negócio que você sabe que vai estar ali, ninguém vai mexer e não vai fazer nada. É, isso aí. É o certo. Agora a gente vai pro último quadro, mas antes... Deixa eu dizer pra você... É, continue no teu trabalho, se você se sente bem, continue. Mas não esqueça que uma hora o corpo já não vai ser mais ou menos. Então, ainda você vai ficar rica. Gostei da tua ideia de investir numa loja, investir nos Bitcoins, que até hoje eu não sei o que era. Já vai pensando, é muito bom. Mas muito legal você pensar no futuro, porque infelizmente o corpo é igual ao jogador de futebol. Vai chegar uma altura que o corpo não vai responder. Não adianta. Bota o fenômeno pra jogar lá. Não, coitado. Não tem nem joelho, mas... Não tem mais tempo. Tem joelho. Então, você tá totalmente certa pensando já no futuro, assim. E indo pro último quadro, que é o Pergunte a Si Mesmo. Fizeram perguntas lá? Vamos lá. Onde a convidada, enquanto ela procura ali, eu vou explicando pra vocês. Onde a convidada vai no Instagram, faz perguntas pros seguidores. Os seguidores mandam pra ela. Ela vai ler aqui. Ela faz pergunta e ela mesma lê. Parece coisa de preguiçoso? É. É coisa de preguiçoso mesmo, que eu quero só ficar olhando e... Mas a gente é brasileira e é isso aí. Essa é a ideia. Fizeram muita pergunta? 90% decente? Só porque eu coloquei que era pra fazer decente, aí não fizeram muito. Que nem... Ah, você teve que colocar isso. É, tive que colocar, porque senão não tem como. Eu só não se toca que não se faz pergunta bacana. E ainda tem gente que fez pergunta e eu... Ai, com que lei, né? Vamos ver aqui uma boa. Campo Largo. Ó. Depende muito conteúdo podro, que é o feitiço por pé. Você já viu? Tem mulheres que fazem um perfil só de pé. Capaz. Aham. Eu odeio pé. Eu... Eu... Eu sou sincera. Eu... O meu pé é o tiririca dos pés. É feio. Peso no pé feio. Peso no pé xiricalo feio, cara. Meu pé é o tiririca dos pés. Eu... Eu ganharia nada. 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 Mas o cara que gosta de pé... Já vi gente que gosta de suvaco, né? Que que é? Pois é. Enfim, mas tem muita gente que... Tem muita gente. Pede conteúdo do teu pé. Desculpa. Do pé. Mas tem gente que já mandou uma mensagem pra mim. Ah, eu consigo vender só foto do pé. Sempre se eu saber quem eu sou. Ah, consegue. Vende só teu pé. Ah, não sei. Que tipo, teu pé tem uma coisa que só as pessoas... Próxima faixa. Esses caras se trabalhassem, sei lá, no meu pé calçados. É isso. Põe, põe chinelinho. Põe, põe. Põe. Olha que delícia, hein? Gostou? A pessoa indo numa loja de calçados só olhando no pé das pessoas. É, o cara vendendo aí. Põe, põe essa vaiana. Põe. Põe agora. Olha. Que louco, né? Eu ainda acho fetiche por pé um dos menos piores. Acho até legal. Eu mando foto do pé, tipo foto do pé, põe só do pé. Foto do pé. Eu vou abrir o Unifaz e mando do meu pé, então. É, mando só do pé. Se for mandar só do pé, eu mando. Só? E pedem pra você? Você manda mesmo? Manda, né? Óbvio. Tá pagando. Não, só o pé. Até o meu pé eu mando se quiser. Eu já tô falando. Vai se arrepender. Qual o maior estresse que já enfrentou a Invertune dele? O maior estresse que eu já tive com, trabalhando nisso? Eu acho que foi o que eu falei, tipo, quando meu filho nasceu, quando eu descoberto a grama. Você teve que raspar a cabeça, tudo. Deu uma depressão, assim, fodida, assim. Pensando, mas eu espero passar pro meu filho, tipo, o que minha mãe não passou. Tipo, não ser uma pessoa mente quadrada, ser uma pessoa pensante, que tem que saber que as pessoas fazem o que elas querem. O corpo é Deus, elas têm a vida delas. Vivemos num livre-arbítrio. É. Não ser preconceituoso, ficar forte. Entende? Contudo adulto que fez. Eu espero passar o mesmo ensinamento pro meu filho. É, ó, educação. Sim. E ele segue o que ele quer. Até porque, coitada, né, na escola. E pior que na escola eu já sofri muito, por causa disso, eu já briguei com meus amigos, Já ataquei latinha de refri. Olha aí, aparecendo a pessoa da escola. Aparecendo a verdadeira pessoa da escola. Não, não. Na sala eu era a pessoa descente. Ah, o problema é quando batia sinal. Só que eu era muito chata. Eu confesso que na escola era muito chata, porque eu sempre ia ir à escola. Eu tinha... Mas fui brigada a terminar. E ainda depois fui brigada a fazer favor. Eu odiava a escola. Nossa, se eu pudesse, eu não ia. Não ia mesmo. Então, tipo, ir pra escola já era um saco. Aguentar as pessoas da escola era pior. Então eu brigava com todo mundo. Ah, ficava os piados tacando bolinhas. Às vezes a bolinha me acertava uma vez. Já ficava puta, eu já brigava. Já ia pra lá pra diretor, ó. Tão catando bolinhas, não sabe? Eu era dedo duro, chata. Era a... X9. A X9. Campo lar conhecido como a verdadeira X9. É, era chata. Acho que o pessoal que já estudou comigo deve pensar, Ah, você era chata mesmo? Porque eu era. Só quem eram, tipo, meus amigos sabiam que eu não era assim. Agora, os que só brigavam comigo já me xingavam em mais coisas. Que não te seguem hoje em dia, viu? É, sim. O problema é teu agora. O que mais perguntaram? É... Quantos anos você trabalha nessa profissão? Acho que agora vai fazer dois anos. Que eu tô nessa. É pouco tempo, né? É pouco tempo. Muito pouco. Ainda tem muita coisa pra acontecer. É pouco tempo, mas é uma época que a... A informação online, a informação... Sim. De coisas só da internet evoluíram muito rápido, né? Uhum. Esses negócios surgiram também. É um negócio que agora tá fazendo muito sucesso. Talvez já fazia sucesso antes. Talvez a mulher que eu falei do Big Brother fazia desse mesmo site. Só que agora que tá estourando, né? Agora que a gente tá sabendo. Tipo, o privado é ser o que apresenta a minha mãe. Ela não sabia também. Aí eu falei, ó, mãe, eu fiz. Tá, dando boa, faz também. Ela falou aí que é isso. Ela me apresentou de fãs e eu apresentei o privado. Tá, cada uma trocando informação ali. Tudo é novo pra gente. Sim, sim. E sempre vai surgindo coisas novas, né? Sim, e a gente sempre vai vendo coisas. Tipo, eu sigo bastante meninas também que fazem. Pra mim, tipo, tirar uma espiração de coisa legal. Sim. Ela tá fazendo... Não é tipo, ah, velho, vou copiar não. Expressão, que legal, tá fazendo. Vou tentar fazer. Vai que dá boa pra mim também. Contar a badaneira. De pé na rede. Aí eu nunca vi alguém fazendo isso, hein? Ó, viu? Já é uma boa ideia. Mas não pagaria pra ver. Muita gente fala, né? Ah, eu não pagaria pra ver. Mas foi o que eu falei, né? Tipo, eu... De pé na rede eu não pagaria, de verdade. Eu pagaria. Ah, aqui. Tá, acho que eu tô perguntando o quê? Seu irmão já viu essas contas de... Bastante. É, acho que, tipo, a gente... Que a nossa família é só putaria. É. É, sério. Tem um monte de gente que acha que, tipo... É como se o irmão, a primeira coisa que ele fosse procurar era... Aham. Acho que a nossa família é o seu irmão de Noronha. Que não é possível. Sei não, gente. Tipo, nossa, meu irmão, coitado. Joga o dia inteiro. Não é nada. Nem a luz do dia, mas é mal ver. Mas não, porque ele não sabe. Ele sabe. Ele sabe, mas não vai procurar isso. É, porque... Por que que ele vai procurar sabendo... Do que ele é capaz de ver? Do que ele vai achar, né? É. Então, ele é muito na dele. Não, com certeza. Mas ele também, tipo, ele não gosta que falem. Ah, falou mal. Ele briga. Ou, sabe... Eu com ele, a gente tem muito ciumento na minha mãe. Tipo, as vezes as pessoas... Tipo, os caras... A gente tá andando, os caras olham pra mãe e a gente fica encarando o cara. A gente fica encarando o cara. As vezes o cara só tá encarando e falando... Eu conheço a Aldeucu. Eu acho que eu já vi o... Eu sei quem é. Você... Ah... Sabia que tem coisinha. Mas a gente fica, daí tipo, ó... Minha mãe, né? Minha mãe é linda. Tem um corpão. Então, tipo, os caras passam e olha. E eu e meu irmão ficam me encarando. Ah, tão junto com ele. Mesma coisa, tipo, quando sai eu e meu irmão. Aí também fica encarando os caras que não me olhando. Por que que você tá encarando? Ah, o cara ficou até olhando e olha. Nunca vi uma bunda na vida. Mas é só isso, tipo. Ele falou já. Eu até apaguei pra ver. Mais algum só pra gente fechar? Vai ser mais uma bomba decente. Aqui, ó. Aqui é bastante. Essa pergunta faz bastante. Quem tira as suas fotos com a sua mãe? Mas tem gente que pergunta isso. Que é eu e ela. Bacana. Só a gente. Às vezes a gente, ah, contrata um fotógrafo profissional. Até a gente até... É uma coisa mais... É, tão até procurando. Então, se alguém quiser ir trocar uma parceria. Que seja profissional, né? É, profissional. Não um cara que só tira de celular e acha que vai lá. Eu sou bababã das fotos. Sou bababã do story. Não. Aí não vale a pena, né? Sim. Ser um profissional. Bacana. É, pode tirar umas fotos mais... Mais sensuais, assim. Mais profissional. Mais profissional. Bacana. Que dê pra você postar, né? Porque, tipo... A gente tem até que tomar cuidado com o que posta, né? Instagram. Instagram é principalmente, né? Eu já perdi uma conta. Eu tinha 25 mil perdido. Putz. Mas também eu postava sempre. Eu tenho 1.300. Se eu perder, eu tô fodido. É. Foi. E, finalizando... Se eu não penso em... Você e o teu marido têm algum fetiche que não fizeram... Ainda que queiram fazer para os conteúdos? Ou esse fetiche de vocês vai ser só para vocês? Ah, a gente pensa, às vezes. Só que, tipo... Sei lá. Se é pelo começo que a gente tá, a gente tem medo. Ou vergonha. Então, acho que é um negócio que vai com o tempo. Da gente se soltar. Ah, vamos, sei lá. Chamar uma terceira pessoa. Ou... Não sei. Nem que não seja nem para fazer vídeo. Mas, tipo, tem a foto ali. Fular de banho de... Não, tinha nada a ver com... Com o conteúdo. A gente só queria pular de buggep. Ué, pular de buggep. Pular de buggep. Puta, eu já vi um vídeo dele. É muito engraçado. É engraçado pra caramba. O cara fica batendo. É muito bom. É muito engraçado. Com certeza não ia dar views nenhum para vocês. Não lhe faz. Mas no YouTube, cara, que eu ri. É muito bom. É muito engraçado. Tipo o Jackass. O Jackass. O Jackass. É... Uma última pergunta que eu tenho aqui é... Voltada a um outro página nerd que eu tenho. Chamar o Multiverso 55. Como eu já falei, eu sou mega nerd. Algum filme, assim, alguma série, assim, que te marcou? Que te mudou? Putz. Que você assistiu e falou, putz, essa pegou no meu... Essa pegou. Essa vai pensar diferente. Eu gosto do... A Sociedade dos Poetas Mortos. Você já assistiu? Nunca ouviu falar. É muito bom. É bem. O final, assim, você reflete muito. Não conta tudo. Só conta o final. Mentira. É bom o filme. É muito bom. Esse fez você pensar, assim... E é com um ator que eu gosto muito. Aí eu gosto do ator e esqueço o nome. Gostou tanto dele que... Gostou e esqueço o nome. Mas é um que morreu. É Robert Williams? Acho que o nome. Robbie Williams. Robbie Williams. Isso. Eu adoro os filmes dele. Eles fazem muito... Muito profundos os filmes que eles fazem. Ele e o Johnny Depp. Esse é o filme que... O Johnny Depp é foda. Mas a Sociedade dos Poetas Mortos é muito bom. Eu recomendo um filme... Que eu assisti esses dias de novo. Que chama... Não me marcou. Mas eu acho um filme foda. Chama Diamante de Sangue. Diamante de Sangue. Com Leonardo DiCaprio. Procure. Você não vai se arrepender. É um filmaço. Filme animal. Que fala sobre... Sobre a venda dos diamantes na África. Que eles fazem... As pessoas como escravos e tal. Acho que eu já... É muito bom. É muito bom. Faz você pensar, refletir. É bem bacana. Quando falo do Articapro eu lembro do... Uma vez... Era uma vez Hollywood? Era uma vez Hollywood. Aquele filme do... Sim, sim. Eu não entendo quase nada. Mas é muito bom. As referências que eles fazem. É um dos últimos que ele fez. É com o Brad Pitt também. Ele já tá um velho. Mas... O Brad Pitt tá velho faz anos. Mas não parece. Mas não parece. Mas assista esse Diamante de Sangue. Já é um filme mais antigo dele. Mas... Show de bola. Acho que não é um que eles cortam? Os braços? Você tá com tudo spoiler? Antiga. Mas é... Tem um negócio assim. Tem uma cena assim. É que eu assisti, mas eu não lembro. Eu não lembro só de... Eu não lembro de flashes assim. É de flashes. Mas eu assisto, que é muito bom. E... Obrigado, Kip, por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Espero que tenha gostado. Gostei. Se soltado. E... Espero que venha mais vezes pra contar. Se der certo. Estava conversando com teu pai aqui. Sobre o projeto... Sim. Projeto Família. Vai ficar muito legal. Pense na minha ideia. Vocês vão bombar. E lembre de mim quando vocês bombarem. Claro. E venham aqui. Pra sua vez. Venha com a família. Quero ver todo mundo aqui. Participando. Não só estando aqui, né? Participando. Sim. Que vai ser bem legal. Espero que tenha gostado. Espero que tenha se divertido. É claro. E que venha mais vezes. E... Desculpa, esquecendo. Onde que te acha? Redes sociais. Me acha, né? O Instagram é... Arroba que encampar. Também tem os perfis que... Que é onde eu dou mais atenção pro meu público. Pessoal que quer os conteúdos. Que é... Arroba olin quem campa um. E arroba eu que encampo. Né? Que o pessoal quer mandar mensagem. Quer uma atenção. Respondo todos. Qualquer rede. Mas nessas duas últimas. Respondo mais. No Twitter também. Arroba que encampo. Eu acho que só botar arroba que encampo em tudo. Que acha em tudo? Vai tá achando. Confeiteira. Arroba que encampo. Onde em privado é arroba que encampo. É, e que acha? E quem quiser achar minha mãe. É arroba cacampo. Olha aí. Fazendo merchan da mãe. É isso aí. E o... Brechó? Já que estão... E o Brechó, gente. É arroba lebonfriperier. Em francês. Nossa. Nem sei falar. Mas o nome é muito bom. A única coisa que eu sei falar em francês é sutiã. Abajú. Acabou. Então tá. Muito obrigado por ter vindo. Espero que tenha gostado. Espero que o público também tenha gostado. Se divertido. Distraído. Que é essa a ideia. E que sigam a gente. Siga a Kay. Se gostam de conteúdos assim. Vão lá. Se divirtam. Use lenço. Façam o que vocês quiserem. Mas se gostem... Onze e meia. Onze e meia. Façam o que vocês quiserem. Assista o Big Mouth. Você já assistiu o Big Mouth? Não. Assista o Big Mouth. Vou procurar. E no OnlyFans também. Daí eu não pago. Netflix. Vou procurá-la. E espero que tenha gostado. Se divertido. E façam o que vocês quiserem. A vida de vocês. Sim. Comprem conteúdos. Mas também vejam lá no YouTube de graça. O podcast daí. E se inscrevam. E mandem pros familiares. Beleza? Então até a próxima. E tchau. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.